Façam todas as compras enquanto eu vou ao cemitério com Severino Por umas flores no túmulo de Antônio E assim E assim Senhor, eu posso me despedir, obrigada? Vai, filha Eu não posso, obrigada A minha vida tem que ser dedicada a Dona Beja E a sua, a força policial Mas eu nunca vou esquecer de você Eu também não, Severina Eu também não Eu nunca vou me esquecer de você Nem dos bons momentos que nós passamos aqui em São Domingos dos Araxás Eu não vou me despedir de vocês Porque eu acho que não se deve dizer adeus Nem pra quem parte Nem pra quem morre Eu vou sentir tanto a sua falta, Severina Eu não vou me despedir de vocês Eu não vou me despedir de vocês Eu não vou me despedir de vocês Obrigado.